Revira a volta! Aqui vocês verão as atualizações das parciais exclusivas de A Fazenda 16. Eu faço um cálculo exclusivo, vale frisar que eu não sou mãe de nada, tá? Eu não tô prevendo o futuro, não. Eu tô fazendo um cálculo, gente. É, assim, tem a enquete, né? Muitas pessoas confiam em enquete. Todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que cálculos que eu faço aqui, que são cálculos utilizando métodos, não é enquete. Aí, esses cálculos são mais certeiros do que enquete. Isso daqui é um fato, tá bom? Não é algo que eu tô falando da boca pra fora. É só você pegar estatisticamente. Quem acertou mais? Eu acertei muito mais do que as enquetes desde quando eu comecei a fazer esse cálculo. Mas não sou mãe de nada, tá bom? Depois acontece alguma coisa, pessoal. Ah, você não previu errado. Gente, eu não previ nada. Eu tô calculando aqui. E vamos lá ver como que tá a atualização desse cálculo neste momento. Eu peço que vocês respeitem que é um cálculo, tá? Antes de tudo, porque eu sei que tem muita gente aí que fica com chatice, falando que eu errei, que eu errei. E raramente acontece algum erro. Na grande maioria eu acerto, tá? Então vamos lá. Vamos lá ver como que tá esse cálculo no momento. Bom, gente. E a atualização é a seguinte. Pode ser, sim, que aconteça uma reviravolta, mas ainda não aconteceu. Tá muito disputado entre Yuri e Camila. Muitas pessoas acham que pode acontecer aquele fenômeno raíça com o Sasha. No caso, a torcida do Sasha tá focando muito no Yuri, esquecendo dele, que de repente ele pode ficar de fora nessa disputa. Mas não. O que acontece é o seguinte. O Sasha, ele tem recebido uma grande quantidade de votos, mesmo assim, tá? Pelo meu cálculo, pelo menos, eu tô vendo isso, né? Então aqui eu tô vendo o Sasha aumentando, inclusive, a quantidade de votos. Em um primeiro momento ele tava na casa dos 30%. Agora ele já tá com 49,3%, pelo que eu tô vendo. Aí vem o Yuri. Ele fica com 25,6%. Empatado, tecnicamente, com a Camila Moura. 25,1%. Ah, Marco, mas aí você tá arregando. Você tá falando que tá empatado, tecnicamente? Não. No momento eu cravo que quem tá saindo é a Camila Moura, tá? Pelo meu cálculo, quem tá saindo é ela. Beleza? Não vou arregar aqui só porque tem um empate, Tec. Então é isso que eu tô deixando claro aqui pra vocês. Mas vale frisar que quando as porcentagens estão muito próximas assim, qualquer mudança pode acontecer de uma hora pra outra. E se houver alguma mudança, eu trarei aqui um novo vídeo pra vocês. Então se você quiser continuar acompanhando o cálculo dessa roça e de outras roças também, continue me acompanhando aqui. Ah, Marco, mas e se você não trouxer nenhum vídeo? Se eu não trouxer nenhum vídeo, significa que este cálculo aqui, o último, prevalece, tá bom? Então fica ligado aí na página pra você ver se tem atualização ou não. Mas no momento eu estou cravando aqui que Camila Moura está saindo. Se houver alguma mudança, eu trarei um novo vídeo pra vocês. Voltarei com mais informações. Muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui. Até uma próxima, meus amigos. E tchau!